Nesse vídeo nós vamos ver como comprar fundos imobiliários pelo aplicativo do Banco Inter. Nós vamos pegar aqui o nosso celular, vamos acessar o aplicativo e vamos comprar, na prática, algumas cotas aqui de fundos imobiliários. Bom, a gente pode comprar essas cotas, existem FIs na faixa dos R$10. É um investimento bem tranquilo, bem acessível, para que todo mundo comece a investir. Então, bora lá para o vídeo, vamos começar a investir em fundos imobiliários ainda hoje. Me chamo Thomas Chaveros, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para até ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui nos comentários se você já investe em fundos imobiliários ou se você está ali na renda fixa, querendo dar esse novo passo, aumentando a sua diversificação agora com os FIs. Me deixa aqui nos comentários e bora lá, então vamos primeiro entender bem rapidinho o que são fundos imobiliários, para logo em seguida a gente pegar o celular e fazer esse investimento. Bom, basicamente um fundo imobiliário, ele recebe o dinheiro de vários investidores, de vários cotistas que estão ali colocando o dinheiro no fundo. Ou seja, eu, você, várias outras pessoas estão lá aplicando o dinheiro. O fundo imobiliário, ele pega essa grana e ele vai investir no setor imobiliário. Ele é obrigado a colocar esse dinheiro no setor imobiliário. E aí que chegam esses vários setores. Aonde que ele vai investir esse dinheiro? Nós vamos encontrar FIs de shopping centers, galpões logísticos, prédios comerciais, hotéis, hospitais, agências bancárias, de desenvolvimento urbano. Então existe uma série de setores imobiliários aonde esses FIs vão colocar o nosso dinheiro. E basicamente ele vai aplicar esse dinheiro. Por exemplo, vamos pegar o setor do shopping center. Um fundo imobiliário, ele possui lá vários shoppings dentro da sua carteira. Cada um desses shoppings possui lá várias lojas. Essas lojas estão vendendo e estão pagando um aluguel para o shopping. O shopping, ele vai pagar o aluguel para o fundo imobiliário. E aí então o fundo imobiliário, ele recebe o aluguel de vários desses shoppings, pega essa grana e distribui para nós todos os meses. É aqui que entra essa renda passiva dos FIs. É aqui que a gente recebe o aluguel de fato desses imóveis. Então todo mês a gente tem esse aluguel, esse rendimento, esses dividendos que caem na nossa conta. Esse valor ele é isento de imposto de renda, o que traz um rendimento muito bom para nós. Além desse dividendo, todo mês a gente pode ter uma valorização com o preço da cota. Por exemplo, a gente tem ali alguns fundos imobiliários na casa dos R$100. Então vai lá e compra, por exemplo, o XPML que está ali em R$100. E dali um ano, dois anos, cinco anos, essa cota vai estar valendo R$105, R$110. Então toda a inflação, todos os reajustes e contratos de aluguéis, eles vão sendo passados para os clientes lá na ponta. E o fundo imobiliário, ele vai recebendo mais dinheiro, ele vai se valorizando com o tempo. E aí eu tenho um ganho duplo. Eu tenho os dividendos que vêm todos os meses e mais essa possível valorização da cota. Então eu comprei uma cota R$100 e ela pode estar lá na frente valendo R$110, R$115. Claro, a gente está falando aqui de Bolsa de Valores, então esse valor, essa cota, ela também pode diminuir. Ela pode ir para R$95, R$90, depende muito do ciclo econômico que a gente está vivendo, como que estão os juros no nosso país, aí entram várias questões. Mas o interessante é isso, no longo prazo, esses imóveis, eles vão sendo reajustados pela inflação. Da mesma maneira que a gente tivesse um apartamento, uma casa, esse valor vai aumentando com o tempo. E é natural que os fundos imobiliários também recebam esses reajustes. E aí a gente tem, no longo prazo, daqui a 5, 10 anos, a gente tem uma valorização também dessas cotas. Então basicamente esses são os fundos imobiliários. Nós colocamos o nosso dinheiro em imóveis, recebemos aluguéis e também temos esse reajuste da inflação através da cota, do preço que a gente paga nesses fundos imobiliários. Quer aprender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link, uma playlist aqui do canal, onde tem ali vários vídeos falando sobre os FIs, como montar uma carteira do zero, bem diversificada, com segurança. Então dá uma olhadinha ali na playlist que eu tenho certeza que você vai gostar. E bom, vamos lá para a parte prática. Vamos pegar aqui o celular e vamos comprar, de fato, uma cota aqui do MXRF11, que ele é um fundo imobiliário que investe em títulos atrelados ao setor imobiliário. Ele investe, por exemplo, em CRIs e LCIs. As CRIs são os certificados de recebíveis imobiliários e as LCIs são letras de crédito imobiliário. É uma espécie de renda fixa, o fundo imobiliário está lá colocando, comprando esses títulos e oferecendo crédito lá na ponta para empresas que estão ali na área imobiliária. Então essas empresas, em algum momento, elas vão pagar esse valor e com isso pagar também juros. Elas vão pagar o valor emprestado mais os juros. E é aqui que entra os grandes ganhos, os altos dividendos que o MXRF vem pagando para nós durante os últimos meses. Então bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui no MXRF, vamos ver para comprar ele pelo Banco Inter. Beleza, logando aqui no aplicativo do Banco Inter, nós temos aqui essa parte inicial, normal. Eu tenho um saldo aqui de R$10,50 e esse é o valor que a gente vai investir de fato. Existem fundos imobiliários que estão ali nessa faixa de R$10. Beleza, eu vou clicar aqui nessa parte aqui de investir. Ele vai trazer aqui para mim um histórico do que eu já tenho investido. Por exemplo, aqui em cima eu tenho R$65,00 que estão em um título público. Então existe ali um valorzinho na minha conta de investimento. Aqui nessa parte de investir, nós temos aqui, por exemplo, renda variável, ações no Brasil, ações nos Estados Unidos. É interessante a gente falar que o Banco Inter está começando a oferecer essa parte de investimentos lá no exterior. Então através aqui do aplicativo eu consigo comprar dólar e investir em empresas americanas. O que é algo bem interessante para a gente se expor ao dólar, para a gente ter um patrimônio blindado. A gente ter uma proteção extra saindo um pouco do nosso risco aqui do Brasil. Então é bem interessante essa parte de ações americanas, mas eu posso fazer um outro vídeo depois explicando como a gente pode fazer isso. Caso não apareça nada aqui para você, você pode vir aqui em ver todos. Aqui vai ter todas as opções de investimento. Nós temos ali, por exemplo, renda fixa, previdência privada, tesouro direto. Então existem outros investimentos, mas a gente vai clicar na parte de renda variável. É aqui que a gente vai fazer o nosso investimento. Os fundos imobiliários estão listados na Bolsa de Valores. Então estão aqui na parte de renda variável. Ele vai abrir aqui essa tela e nós precisamos ir no Home Broker. Home Broker, para simplificar, é apenas um sistema que faz a conexão entre o aplicativo, entre o Banco Inter e a B3, que é a nossa Bolsa de Valores. Então o Home Broker nada mais é do que um sistema onde a gente vai ali e faz a compra. É como se fosse um e-commerce onde a gente entra para fazer a compra de um produto. Aqui o Home Broker vai ter então essa lista de todas as ações, os fundos imobiliários, tudo que está na Bolsa de Valores está aqui no Home Broker. A gente vai ali, pesquisa e faz a compra. Então nós clicamos ali em Home Broker, ele vai trazer aqui, como eu estou acessando pela primeira vez, ele vai pedir para que eu faça aqui a leitura do termo de adesão. Então eu vou fazer a leitura e quando estiver tudo certinho, eu vou lá e confirmo. Eu venho aqui embaixo, coloco aqui que declaro ter lido os termos. Também confirmo que não estou impedido de operar no mercado de valores imobiliários e não sou pessoa vinculada a essa instituição. Então eu marco as três opções, provavelmente para você também vai ser isso e você dá um aceitar. E assim a gente faz a assinatura e passa para a tela do Home Broker. Então veja que aqui para mim ele já trouxe uma lista, mas para você provavelmente ele vai aparecer vazio. Eu já utilizei o Home Broker no passado, então nós temos aqui listado, por exemplo, a empresa WEG, a Itaúsa. Nós temos um ETF aqui que é o NASD11. Aqui o VISC11, que é um fundo imobiliário. E a RDM11, também um fundo imobiliário. E lá embaixo nós temos até uma BDR, que é a APL34, que é uma maneira da gente investir na Apple através aqui das BDRs. Vai aparecer para você vazio, mas isso não importa. Apenas você precisa clicar aqui em cima nesse Adicionar Papel e aí você vai pesquisar o código do fundo imobiliário. Aqui você precisa já ter definido qual fundo imobiliário que você quer investir. No caso aqui a gente vai colocar então o MXRF11. Ele é esse fundo de papel que investe lá naqueles CRIs e LCIs, esse fundo que está pagando muitos dividendos. Então a gente vem aqui, faz a pesquisa, a gente clica aqui no maisinho e ele vai adicionar na lista então esse fundo imobiliário. Veja que ele colocou aqui embaixo o MXRF11. Aí a gente clica nele e ele vai abrir essa tela onde tem aqui a parte de negociação. Então ele está mostrando aqui para nós o último valor dele sendo negociado, que é de 10,9. A sua variação no dia, que está ali praticamente em zero. Veja que a Bolsa de Valores está a todo momento atualizando. Ele poderia estar aqui subindo 0,30 ou então caindo 0,50, mas ele está aqui praticamente nesse zero. Mais para baixo a gente tem o código MXRF e ali a gente tem a quantidade que a gente quer. Veja que por padrão ele já vem no 1, mas a gente pode aumentar aqui clicando no mais ou menos aqui e decidir quantas cotas a gente quer comprar desse fundo imobiliário. Eu vou deixar apenas uma cota e ele ficou aqui com o valor final de R$10,08. Aí basta a gente clicar aqui então em comprar, ele vai pedir a nossa assinatura e aí a gente clica aqui sim e faz a compra então do fundo imobiliário. Qual que é a minha assinatura? Eu não sei. Eu não lembro a minha assinatura, então eu vou voltar aqui, eu vou clicar aqui em cima nessa parte da chavezinha e eu vou definir uma nova assinatura. Eu vou colocar aqui um valor então para a gente finalizar a nossa compra. Clicando lá então naquela chavezinha, eu vim aqui definir uma nova senha para mim. Estou aqui então colocando a minha assinatura, minha nova senha. Confirmei, ele vai pedir para que eu faça um login novamente. Então eu vou entrar novamente no homebroker, vou precisar pesquisar novamente aqui para o MXRF. Ele já está listado lá embaixo. Clicando aqui ele vai abrir. Agora nós vamos fazer a compra então de fato dessa uma cota. Vou clicar aqui em comprar, digitar a minha senha. E agora sim vai lá na senha definida, vou clicar aqui em sim e vou fazer a compra de fato então do MXRF11. Veja que ele apareceu aqui a ordem de compra, esse Czinho é a ordem de compra e aqui o status ele foi executado. Eu fiz a compra então de uma cota do MXRF com R$10,09. Aqui tem a data de envio, tudo certinho. E pronto, assim a gente já comprou o nosso fundo imobiliário. Simples assim. Caso eu queira fazer a venda desse fundo imobiliário, eu vou lá no homebroker, vou fazer a mesma coisa. Vou acessar o homebroker, fazer a pesquisa pelo código. Vou acessar aqui o MXRF11. Vou digitar a quantidade que eu quero vender. Clico em vender, digito a minha senha e pronto. Aí eu envio a minha ordem para o mercado e eu estou vendendo esse meu fundo imobiliário. Caso eu deseja fazer a compra de uma ação, por exemplo, é a mesma coisa. A gente entra aqui no homebroker, pesquisa o código da ação ou então de uma BDR, que é esses investimentos no exterior. Eu faço a pesquisa, entro e eu estou lá fazendo o investimento. Caso você queira fazer uma compra de uma ação, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, Itaúsa. A gente vê aqui no homebroker, ele aparece com um lote aqui de 100 ações. Veja que embaixo aqui do código Itaúsa 4, ele tem aqui um lote com 100. Por padrão, as ações são negociadas de 100 em 100. Esses lotes de 100. Caso você queira comprar menos do que isso, porque às vezes isso pode ser um impedimento para você fazer uma compra de uma ação, você coloca no final do código a letra F. Então vai ficar Itaúsa 4, a letra F no final. E aí você entra no mercado fracionário. E aí você consegue comprar então uma, duas, três, a quantidade de ações que você desejar, com um número bem menor, com aquelas 100 que são o lote padrão. Aqui também uma dica para que caso você queira investir em ações, que você coloque lá o F para você fazer essas compras. E o procedimento é exatamente igual, você clica em comprar, digita sua senha e você está enviando a ordem também para o mercado para ser efetuada. E assim nós vimos que é muito simples a gente fazer essa compra de um fundo imobiliário. Basta a gente entrar no aplicativo, ir lá na parte de renda variável, entramos no homebroker, pesquisamos o código do fundo imobiliário e então realizamos a nossa compra. Essa parte é bem simples. O mais complicado é saber qual fundo imobiliário que a gente vai querer para a nossa carteira, como que a gente vai montar a nossa carteira de investimentos, quantos fundos imobiliários nós vamos ter e assim por diante. Então, caso você queira aprender mais sobre os fundos imobiliários, como montar a sua carteira de investimentos do zero, eu vou deixar um link aqui embaixo onde eu explico em detalhes como que você pode montar essa sua carteira de FIs do zero. Então dá uma olhadinha ali que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se esse vídeo agregou valor para ti, já se inscreve aqui embaixo, pois eu estou postando vídeos novos toda semana. Estou sempre trazendo aqui conteúdos com muita qualidade para que você aprenda, que você vai evoluindo como investidor e que você enriqueça no longo prazo. Então, se inscreve aqui embaixo, te vejo semana que vem. Meu muito obrigado e falou!